O homem que não quer se identificar trabalha como entregador de aplicativo há um ano e meio. Ele conta que chegou para fazer a entrega de um ovo de Páscoa, quando foi abordado na portaria do prédio por uma moradora, uma delegada de polícia. Eu falei, moço, mas eu preciso do código para poder finalizar a comida. Isso é uma segurança para mim e para você. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu falei, não, eu estou falando para você que eu preciso do código. Aí ela pegou o celular dela e deu o próximo meu rosto. Ela falou, está aqui, ó. Aí eu vi o código lá. Aí eu peguei o meu celular e mostrei para ela também. A confusão aconteceu porque a delegada também aguardava um pedido. Mas a entrega não era para ela, e sim para outra moradora com nome parecido. Por isso, o código do aplicativo que libera a encomenda não funcionou. O que irritou a delegada a ponto dela sacar uma arma. Mesmo depois da ameaça, o entregador ainda subiu até o apartamento para deixar o ovo de Páscoa com a pessoa certa. A cliente, vendo que ele estava muito nervoso, chamou a polícia e avisou o sobrinho do entregador. Demorou o nome no chão de chorar. Foi revoltante, humilhante, humilhante, humilhante. A delegada Gabriela Bigato se identificou para a polícia militar com o distintivo. Ela contou que reagiu assim porque o entregador teria apontado uma faca para ela. Não tem faca nenhuma, porque eu nem ando com faca. Os vizinhos do prédio se solidarizaram com o entregador. Como ele estava com muito medo, chorando, assim, bem abalado, eu resolvi chamar a polícia. Ao saber do caso, vários entregadores foram até a frente do prédio e fizeram um protesto, que foi acompanhado de perto por viaturas da polícia. Essa é a história de justiça.